Programa meu primeiro emprego, pequeno e médio empresa, turismo, agricultura, Brasil em ação, construção civil, infraestrutura, fruticultura, exportação. Proemprego, progere, pronaf, jovens empreendedores, bolsa habitação, microcréditos, serviços sociais, serviços voluntários e outras atividades. 7 milhões e 800 mil empregos, esse é o resultado dessa conta de adição, esse é o plano de quem sabe o que fazer, tem história, tem preparo, já venceu a inflação.